Minha gente, bom dia! Eu quero responder esse comentário aqui. Recentemente, eu anunciei nas redes sociais a venda do meu apartamento onde eu moro. Eu não estou em condições financeiras de poder pagar o financiamento do apartamento. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Vergonha é roubar, vergonha é mentir, vergonha é enganar. Isso pra mim que é vergonhoso. Você ter uma conduta desonesta, pisar nos outros, passar os outros para trás, comprar e não pagar, pegar emprestado e não devolver, isso pra mim é vergonhoso. Agora, dizer que não tem condições de pagar, isso não é vergonhoso. Pelo contrário, isso é louvável. Isso significa que você é uma pessoa que não tem problema nenhum de assumir. que não sabe, que não pode, que não consegue, que não tem. Pois bem, eu não estou em condições de pagar o apartamento. Quando financiei ele há três anos atrás, eu tinha um plano. O meu momento era outro. Só que aí, as coisas não saíram da forma que eu planejei. E a vida é assim. Fazer o quê, né? Então, a melhor opção é vender. Anunciei nas minhas redes sociais, né? Para se caso alguém se interessar, algumas pessoas se interessaram, né? Poder fechar o negócio. Porque ou eu vendo o apartamento, ou o banco vem e toma. Leiloa por inadimplência, né? Por falta de pagamento das parcelas do financiamento. Pois bem, aí teve esse comentário abaixo lá no vídeo de apresentação do apartamento. E o comentário diz isso aí, ó. Eu acho engraçado, um rapaz bem sucedido, querer vender, colocando na internet. E ao invés de colocar numa imobiliária. Pois bem, eu quero responder esse comentário. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar, vai parar de me seguir. Mas tudo bem, eu quero colocar para fora o que está aqui dentro. Obviamente, né? Com muito respeito, a pessoa que fez o comentário. Eu não estou aqui para poder criticar. Eu não estou aqui para poder julgar a pessoa que comentou. Enfim, eu estou aqui para responder esse comentário. Vamos por parte. Um rapaz bem sucedido. Não confundam número de seguidores nas redes sociais com quantidade de dinheiro na conta bancária. Não confunda isso. Não necessariamente. Uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, tem uma conta bancária cheia. Ganhar dinheiro aqui na internet funciona da seguinte forma. Quanto mais as pessoas assistem, visualizem os seus vídeos, o seu status, mais as empresas têm interesse de anunciar nos seus vídeos, anunciar nos seus status, fechar parceria, publicidade. E o número de pessoas que visualizam os seus vídeos, os seus status, às vezes nem sempre são todos os seus seguidores. Às vezes são pessoas que nem te seguem. Entendeu? Então, vamos lá. As pessoas que me seguem, 80%, não gostam de mim. Gostam da oração, gostam da mensagem, principalmente mensagens proféticas. Porque diretamente beneficiam, beneficiam elas diretamente. Porque a oração, ela beneficia aquela pessoa que está recebendo a oração. E não necessariamente quem está fazendo a oração. Porque a oração, quando eu oro uma oração intercessória, numa campanha, por exemplo, eu estou orando para os outros e não para mim. Quando eu entrego uma mensagem profética, eu estou entregando para os outros e não para mim. Então, 80% das pessoas que me seguem não gostam de mim. Elas entram no meu perfil, elas entram no meu vídeo, elas visualizam alguma postagem minha ou começam a ver o primeiro status. Se não é oração, é tchau e bênção. Se não é uma mensagem profética, né, que tem a ver diretamente com elas, se não é isso, é tchau e bênção. Tchau, Marconi. Eu não quero saber. Eu não quero saber se você está comendo. Eu não quero saber se você está vestindo. Eu não quero saber o que você veste, o que você gosta, o que você compra, onde você foi, onde você deixou de ir. Eu não quero saber que cor você gosta. Eu não quero saber disso. Eu quero saber se é oração e se é mensagem profética, resposta de Deus para mim, entende? Então, tipo assim, eu tenho pedido para Deus guardar meu coração. Eu jamais vou me vender para o sistema. Eu jamais vou me vender. Principalmente quando se trata de algo muito importante, que é a palavra de Deus, né? Eu nunca vou abrir minha boca e dizer, Deus mandou eu te dizer, sendo que Deus não mandou coisiça nenhuma, só para mim poder manter o engajamento e manter o meu dinheiro rendendo. Eu jamais vou ficar criando vídeo e dizendo, Deus mandou eu te dizer isso, Deus mandou eu te dizer aquilo, sendo que Deus não mandou. Sendo que Deus não mandou. Eu não vou ficar levantando campanha de oração, sendo que Deus não me mandou fazer isso, sendo que Deus não me direcionou a fazer isso. Simplesmente porque existem, a maioria das pessoas que me acompanham gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, gosta desse tipo de coisa, para eu poder manter eles sempre me assistindo, 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 e assim as empresas vão anunciando, 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 e assim eu vou ganhando, 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 e assim eu vou tendo condições de pagar minhas contas, pagar meu apartamento, etc, etc, etc. Eu não vou fazer isso, não vou, eu não consigo fazer, não consigo. Tem gente que consegue, como tem gente aí fazendo. Todo dia é um vídeo, Deus mandou eu te falar, Deus mandou eu te falar, Deus mandou eu te falar, Deus mandou eu te falar. Sendo que lá no Antigo Testamento, quando Deus resolvia falar com o povo, Ele usava os seus profetas, mas não era todo dia, não era todo dia. Hoje, os profetas de hoje, quer ser mais do que os profetas de antigamente, né? Os profetas de hoje têm a senha com Deus. Enfim, não vou entrar nesse quesito, não. Então, tá aí, para ganhar dinheiro com a internet, é preciso de pessoas visualizando os seus vídeos, os seus status. Como 80% das pessoas que me acompanham não gostam de mim, gostam só da oração e da mensagem, então, quando não é mensagem profética, quando não é oração, eles não assistem, eles não visualizam. Então, as empresas anunciam menos, né? As empresas anunciam menos, então, o dinheiro é bem menos. Sempre bem menos, bem menos, bem menos, né? E hoje, com a mudança no algoritmo das redes sociais, hoje ainda está bem mais difícil ainda ganhar dinheiro com a internet. A segunda coisa, eu anunciei o meu apartamento na imobiliária, coloquei o meu apartamento na mão de mais três corretores, porque eu preciso vendê-lo urgente. Eu preciso vendê-lo urgente. Porque, pelo contrário que muitos estavam pensando, que o Marconi nada na grana, que o Marconi está cheio de dinheiro, que o Marconi é isso, não, eu não tenho. Eu não tenho. O que eu tenho, né? É pra mim pagar as contas, e às vezes ainda falta. Ainda falta. Graças a Deus, que Deus tem colocado no meu caminho pessoas incríveis, que eu não vou citar os nomes aqui, mas Deus sabe, e se a pessoa estiver assistindo, as pessoas, elas vão saber, Deus tem colocado pessoas incríveis no meu caminho, né? E tudo isso foi fruto do que eu semeei lá atrás, do que eu tenho semeado. Graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho amigos, sabe? E com tudo isso, também, Deus tem mostrado pra mim quem eu achava que era e que não é amigo. Pessoas que a gente tem ajudado, enfim, eu nunca ajudei ninguém por reciprocidade, né? Porque reciprocidade não se cobra, tem que fazer parte do caráter da pessoa. Tem que fazer parte do caráter da pessoa. Enfim, eu poderia ter me vendido pro sistema, como eu disse pra vocês, por entender que as pessoas que me acompanham são pessoas que gostam de oração, gostam de mensagem profética, eu poderia fazer campanha atrás de campanha, principalmente a campanha do voto, né? Porque, graças a Deus, as campanhas que nós levantamos nas redes sociais, agora a gente levantou uma, porque Deus mandou, depois de anos sem levantar a campanha de oração, Deus mandou, literalmente, né? Graças a Deus, tem pessoas que enxergam em nós a credibilidade. Porque eu tenho uma grande responsabilidade em abrir minha boca e dizer, Deus mandou eu te falar algo. Entendeu? Então, se eu tivesse me vendido para o sistema do estelionato da fé, usar a fé dos outros, pra poder arrancar financeiramente deles algo que pudesse me beneficiar, eu já estaria, talvez, com apartamento pago e com mais dois, três, quatro apartamentos, mas eu não sou assim, eu não consigo ser dessa forma, né? Então, eu preciso vender. E uma outra coisa, antes de comentar, pensar, falar alguma coisa, principalmente nas redes sociais, entenda que você não convive com aquela pessoa para saber sobre tudo, entendeu? Não vai abrindo a sua boca saindo por aí falando um monte de coisa como se fosse realmente aquilo que você acha, porque como essa pessoa comentou aí, ela comentou totalmente duas coisas que não tem nada a ver, né? Porque ela me enxerga como um rapaz bem sucedido, na mentalidade dela, eu estou nadando na grana, nadando no dinheiro. Não sei de onde ela tirou isso, talvez pela quantidade de seguidores que se tem, mas é uma pessoa que talvez é leiga no assunto, não sabe como é que funciona, como é que é. E outra coisa, na mente da pessoa, ela achava que por eu estar anunciando nas redes sociais, na minha, né? Porque as redes sociais são minhas. Não é uma igreja, né? Para as pessoas cobrar, que só tem que ter oração, só tem que ter mensagem profética, palavra, Bíblia, louvor. não é uma igreja, é um perfil pessoal meu, um perfil de uma pessoa cristã. É um perfil de uma pessoa cristã, tem palavra, tem louvor, mas uma pessoa cristã também come, né? Também vai em lugares, visitam, passeia, né? Vai à praia, porque eu vou à praia, não tem problema nenhum. Obviamente, a gente tem que saber comportar, porque a gente é cristão, a gente é luz, a gente tem que saber se comportar nos ambientes que a gente entra, que a gente vai, né? Então, é... É isso, minha gente, é isso, tem que, às vezes, dar uma refreada, né? Pessoas emotivas têm muito isso, né? De agir na emoção e já sair escrevendo, metendo o dedo na tela do celular, escrevendo o que pensa, o que acha, e às vezes pode acabar falando o que não deve, né? Porque eu falo por outras pessoas, porque nós nunca sabemos como está o outro do outro lado. Tem gente que tem estrutura, mas tem gente que ao ler um comentário ali, pode ser um gatilho perfeito para a pessoa tirar até a própria vida. Nossa, Marconi, que absurdo! Pois é, a gente nunca deve julgar a estrutura do outro baseado na nossa capacidade, na nossa estrutura, porque o outro é o outro, eu sou eu. Talvez, algo que eu leio na internet, talvez não me abala, mas talvez a minha vizinha do lado vai ser abalada. Né? Então, gente, é isso. Tá bom? Aproveitando o ensejo, tô vendendo o meu apartamento, porque eu não tenho condições de pagar. Eu estou falando do momento agora, eu não sei, amanhã, amanhã, Deus pode prover, né? Mas, é... A gente, a gente precisa andar por fé, mas uma fé racional. Se você vê que você não vai conseguir pagar, e você tem meios, né, como poder oferecer o apartamento para vender, por que não fazer? Não, mas eu tenho que ter fé, não, eu tenho que esperar. É nessa aí, nessa fé boba, nessa fé ilusória, nessa fé desequilibrada, que tem muita gente enfiando o pé na jaca. Né? Porque eu não sei o propósito de Deus pra minha vida. Não sei. Talvez o propósito de Deus na minha vida é realmente vender, e com o dinheiro do lucro, porque o apartamento ele tá valorizado, na época eu comprei por um preço e agora aqui no bairro eles estão um outro valor. Então, tipo assim, o valor do lucro pode ser uma bênção na minha vida. Eu não sei. Talvez seja Deus usando essa situação toda pra me mostrar lá na frente que ele é Deus provedor, ele vai, ele envia uma pessoa pra abençoar, enfim, não sei, ele abre as portas ali, abre as portas acolá, né? Uma outra coisa, uma outra coisa que eu quero falar pra me finalizar. Ah, Marconi, mas você lançou uma loja virtual, você lançou os livros. Gente, eu falo pra vocês, 80% das pessoas que me acompanham elas não gostam de mim. Elas gostam da oração, elas gostam da palavra, da Bíblia, da mensagem, entendeu? Sim, eu lancei a loja virtual, mas poucas pessoas compraram. Poucas mesmo, dá pra contar no dedo. O dinheiro que entrou não deu nem pra pagar a conta do mês. Aliás, não deu nem pra pagar o investimento que eu fiz. Os livros, da mesma forma, da mesma forma. Entende? Então assim, a gente lança, mas é preciso que as pessoas compram. Se todo mundo que eu já ajudei em oração comprasse, eu estaria rico. Eu estaria rico. se todo mundo que eu ajudei em oração, jejumava, consagrava, chorava e pedia pra Deus abençoar essas pessoas. Se todo mundo comprasse os livros, comprasse lá uma blusa, uma camisa, um boné, que seja, eu estaria, graças a Deus, bem. Né? Mas hoje em dia, hoje em dia, é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Eu já chorei muito. Eu gosto muito de morar aqui. Quando eu comprei, eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Quando eu comprei assim, entre asas, quando eu financei, consegui o financiamento, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, muito alegre. Mas as coisas não saíram da forma que eu planejei. E eu não tenho vergonha de expor isso, porque vocês são minha família. Vocês que gostam de mim. Porque eu sei que tem gente que gosta de mim. Tem gente que gosta de mim e me ama de verdade. Independente se eu estiver orando, se eu estiver pregando, se eu estiver ministrando, se eu estiver profetizando, se eu estiver fazendo, sabe? Independente. Tem gente que me ama. Tem gente que me ama, é... Ama me ver comer. Tem gente que ama me ver comer. Tem gente que ama ver meu rosto, minha cara, ouvir minha voz. Então, tipo assim, é por vocês, sabe? Eu estou explicando. Tem gente que não entendeu muito bem o que eu estou vendendo, qual é a minha necessidade. Gente, eu estou vendendo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, eu preciso vender. E eu tenho a minha rede social, eu tenho as pessoas que me acompanham. Então, tipo assim, nada melhor do que eu anunciar na minha própria rede social que as pessoas podem assistir, podem ver e alguém pode se interessar, entendeu? Alguém que tem condições e pode se interessar e talvez queira comprar, entendeu? Então, tipo assim, é... por que não anunciar, né? Então, é isso. Beijo no coração. Obrigado vocês que estão preocupados comigo. Obrigado vocês que estão orando por mim. Obrigado vocês que me abraçam. Obrigado vocês. Deus abençoe. Tá bom? Fica com Deus. E olha, talvez você esteja passando por uma situação difícil, preocupante. Sabe que Deus está no controle e Deus ele nunca ele nunca faz e nunca permite algo acontecer que não tenha um propósito maior por trás. Talvez um propósito que eu não sei agora que você não sabe, mas que lá na frente você vai entender. Tá bom? Não se desespere, fique em paz e aceite a vontade de Deus, a permissão de Deus na sua vida. Tá bom? E vamos viver em paz, leve, na presença do Senhor. Deus abençoe, e fica com Deus.